Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Alô, galera do Biruta! Obrigado, Silvinho. Obrigado, Moisés Santiago. Em uma sexta-feira, o Carabal chega pra sacudir a galera do Biruta. E o homem do Alô chegou! DJ Tomáximo já vai tocar, o Carabal chegou pra detonar, vem a dançar, vem sentir essa emoção. Boa, Léo, bicho! Se prepara que ele chegou, vai pra cima o homem do Alô. DJ Tomáximo, sacode essa multidão. Vai, DJ Tomáximo, salve o som, aê! Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, o fome do Alô. Então prepara tudo que o Carabal chegou. Vai, DJ Tomáximo, salve o som, aê! Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer. Agora é com você, o fome do Alô. Então prepara tudo que o Carabal chegou. Joguei as nossas fotos na lixeira, perguntei e depois vaziei. De racha! Não tive coragem. Para começar o baile! Tô vendo sempre o que me faz, chega! Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração com no meu chip. E só pra te avisar. Se essa noite eu te ligar, não me atenda. Um conto de fada, e um capiteiro, sozinha sem nada. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Pedi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não quis te atender. E eu já senti. E aí, doeu! Foi ver que nem doeu. E eu te esqueci. Caraval! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Tá feliz, tá? Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar. Canal no YouTube. DJ Tô 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 Máximo. Máximo, 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 Máximo. Eu tô indo embora. A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. Caraval! Por favor, não implora. Porque homem não chora. Não chora, é? E não pede perdão. Deixa ele ver ela com outro pra te ver se ele não chora. Vai! Você foi a culpada desse amor se acabar. O que ela fez? Você quem destruiu a minha vida. Me machucou, meu irmão, me fez chorar. E aí, Rogério! E me deixou no pego sem saída. Estou indo embora agora. Por favor, não implora. Porque homem não chora. Não chora, né? Estou indo embora agora. A mala já está lá fora. O homem não chora. Tem alguma mulher solteira aí? Levanta a mãozinha pra cima. Só aquela mulher solteira. Aquela mulher que não depende de homem pra nada aí. Aquela mulher que decidiu Decidiu ficar solteira Não sofrer mais Na mão de ninguém. Cadê? Ela vai cantar agora pro Tomás, irmão! Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais O furioso Você venceu Vou procurar alguém pra mim E aí, meu parceiro Daniel Cardoso Um abraço aqui do Tom Aqui Mas isso vai passar DJ Agatha também está aqui com a gente Faço seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Será que ela vai encontrar? Melhor que eu Eu duvido Mas eu duvido Gabriel Batista O Elton Magrini O descontrolador E a mulher das carteirinhas Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida vai me Beijo em paz Não me procure mais Onde nós perdeu mais tempo na vida E a galera do ponto do açaí está aqui com a gente Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega a razão E se apega a razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Quando eu te encontrei Eu não imaginei Eu não imaginei que minha vida Iria mudar Mas notei que você fez questão De evitar meu olhar E aí Magno! Seus amigos então descobriram A razão que mudou O seu modo E você O que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que venho A alegrar Meu viver Se você me quiser Fique comigo Ficar Mando embora Minha sonha E a Marquinha Lutauê! Se você me quiser Aqui No meu amor Alô Anderson Tamo junto meu irmão Fico feliz Se você me quiser Tiaguinho Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Tomasse Quando você me quiser E aí Renocilho! Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar? Será que eu vou E o Cacel Fábio e a L Eu sei Aqui Já lhe abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer Lene pra gente De quem não quer De quem não quer De quem não quer E o Gago da Picha Negra O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em dia Toda manhã Quero E o empresário Kleber No parque No Laranjão Sou um sentimento O gerista aqui Alô Tiago Tormento Doutor A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem E o nosso amigo Sanderson Que não vem E aí Sanderson Um abraço pra você Aqui do Tor Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso Que não tem o mesmo Sabor Que não vem Que não vem Cadê o garçom? Trás mais uma cerveja E dois copos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De chorar E diz A pegada Diego Janaína José Érica Da cabanagem E a galera Do coliseu A noite Já vai E o dia Deixar E eu Tão sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem E aí Tribor Jesus Das amantes Outro amor Mas confesso Que não tem o mesmo Sabor De meu bem Que não vem Traz 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 mais uma cerveja E dois copos Para mim O empresário Júlio Que vou beber O Júlio Lanche Aí do Guamá Comemorando o seu aniversário Aqui do Carabal Mesmo tendo Certeza Que ela Já vai Chegar É o Carabal Eu tenho Muito Carabal De chorar Tu tem ciúme Juju Se tu tem ciúme Foi um tempo Tão gostoso Eu não posso Esquecer E ela vai Conceição A gente amava A jovem E as filhas E dançava Ei, 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 ei A saia Cada vez Mais linda Sua Sua Vai Dar No E numa Festa De arromba Eu te dei Meu corpo E aí, Baluíco Ciúme de você Ainda Tenho O céu Que eu prometi Eu vou E aí, Cígida E o tio Chico E o empresário O beijo Que eu te dei Da maloca Da ilha Do Cumbu Me fez Te amar Ciúme de você Ainda Tenho O céu Que eu prometi Eu vou Te dar Aquele Beijo Que eu te dei E aí, Dali Do barré Giovanni Será boxeaduto Aqui do Carabal Aqui Deixa eu te gamar Só um pouquinho Sou um gato Lombo Que minha carão aí, Digital Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Quilo, quilo Por favor Coitada da babá Um galo Em cima do E amigo David Do ponte Do açaí Tem pano babalú Do hospital Redentor Um abraço Se a cama Se a cama quebrar Pode gritar Pode gritar Que é tão bom Miau 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 Não atrapalhe agora Miau E aí, mulaquilhão Miau Miau Tão dois namorando Em meu quintal Hoje eu vou sair por aí E o primeiro bar que eu encontrar O que? Vou beber Pra esquecer aquela safada que acabou Ah, agora ela é safada e ela não presta, né? É, o que se faz é que se paga, meu filho Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou trever para esquecer esta Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Uhul Que surgiu de mim Um dia de verão Grande noite de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos E dos momentos Lá fora Lá fora o vento Sussurra seu nome DJ Tom Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Triste Pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Canal no YouTube DJ Tom Máximo 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 Então faça Eu vou tocar Quem não deve saber Nesse instante Por onde ela anda Uhul Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer Eu e passarinhos Que voam distante Onde ela tá hein Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você conser Me pagarei Me paga Vai que ela tá lá Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Ela tá lá Encanando os carajás Sem esta mulher Eu não consigo viver Vai que tá pertinho Ela Não vou mais me De casa E levo tempo em beber Será que ela volta? Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra Me cubra Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Eu compro sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda vida Ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Carabao Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar Só você me dediquei Meu amor, te entreguei E o que que ela é? Minha amiga Te amo ainda E a galera lá de Macapá, meu irmão Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Já errou um dia Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou O que foi que você fez? Eu sei que te magoei Chorou Eu sei que te fiz chorar Promete, promete Prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar E o nosso amor O nosso amor não é só romance Você tem de novo Você tem de novo que me aceitar Carabal Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei Com seu sentimento brinquei E você me castigou Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Carabal Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E é aniversário da família Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Fala pro mortadela, filha Quando estou perto de ti Minha vontade é de Cansar A balançar Eu te amo Eu te amo Eu te quero Mike Eu também te quero Aiane, Lucas e Wallace Ava 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 Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo Eu te amo e tu me ama Um caso complicado de se entender E a Big Bike de Barca Arena E a primeira dama Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço aqui do Tom Ava 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 Rolian Mix, canal Rolian Mix, C10s no Youtube E o amigo David, Neide, Babalu e a galera do Porto doce Poderei esquecer e vou declarar E aí o Neide das Carteirinhas, aqui Com toda magia e encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E aí, parqueira! Em toda canção me declarar Não, vai só tu, meu! Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lados Lucas Mendes e Camila Castro Da marca E do Marajó, de puta de pedras Que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Sei que quando eu me for, você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto Olha o Zé Galinho e aquele Direto de Macapré, curtindo o Carabao Ontem estiveram lá no Exclusive E de desejo Alô, Barquito Primo! Que a gente passou E a gente se amou Uma gasolina Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você É internet, né amor? Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem E a Barclay Sauer! Don't cry E a tribo de Jantia Guilho de Barclay Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Não chore mais Não leva a sério Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Nunca vi Tanta lábia E essa mulher Aqui no Biruta É uma coisa séria Caraval Amor e traição me deu E amiga Lange Sempre quis me perder Isso aqui também com a gente Um abraço O homem da IBS História Salomagno Você é cabeçudo, hein? Com a história que contaste E foi tudo sem querer Uma coisa vou dizer Um caminho da verdade até Cadê o amigo, rapaz? Deveias crer O caminho da verdade Alguém do amor Vou te dar A mais bela é o teu olhar Um sol Um sol Um sol E a mais bela E a mais bela E a mais bela luz do ar E a mais bela é o teu olhar E a mais bela é o teu olhar Eu sei Vamos começar Vamos começar Sussurrando E o meu ouvido E a mais bela é o teu olhar E a mais bela 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 Eu sei Que às vezes Que às vezes dói meu coração Já já tem puxado Joguei No alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Vencei Que queria te amar Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorei O gatinho mais lindo Do corcinho de inglês Lembro os teus carinhos Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone E o endereço O celular Não consigo te contactar Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo Aquilo que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar Se meus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor Tenho que envolver Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo para você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar para você voltar Eu voltarei para ficar contigo Eu não demoro Eu não demoro Pra você eu vou voltar E amigo Baluí da japonesíria Pra você eu vou voltar Hoje Tem Pujaru Eu vou voltar E o nosso casal das fronteiras vai invadir Volte logo meu amor Volte logo meu amor Volte logo meu amor E vem dançando E vem dançando Acelerando, 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 acelerando Acelerador Chega pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o Calipso Que chegou para ficar Nesse swing Você também vai E amigo Clube Manda pra Clande Com muito amor e carinho Depois te abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rodar E pra girar no salão A gente não tá comportada mesmo E essa dança vai mexer com você E com o seu coração Não para Não para Não para Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sim Tá toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar No Pará Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sim Tá toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar No Pará Vai Vai ver Eu quero te mostrar É fácil de aprender Máximo É fácil de falar Assim fica difícil De poder me entender Se tudo que eu faço É pra agradar você Mas não Não tente me enganar E amigo Patrick Lobo Do Rock Doido Tá na área Ele já curtiu Do Carabao Alô Patrick Lobo Carabao Do Vale Você me ama Mas não tem medo De falar Querido Querido Eu sei o que Você me ama Você me ama Mas não tem medo De falar Querido 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 Vem Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Carabao Carabao Mixando todas Pra você dançar Tom Máximo É uma atrás da outra Carabao Tom Tom Americano Welcome Fala Vem de muito longe Me deixa louco Americano DJ Tom Máximo Meio americano Me faz flutuar DJ Tom Máximo The best production Number one In the city Tendo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Olha o gringo Olha o gringo 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 Lindo Loiro Louco De amor Pra dar No verão Que vem De novo Eu quero Te encontrar Gringo Lindo Loiro Louco De amor Pra dar Minha vida Minha vida Loiro Dança Gerirê Com você Quem não sabe Vai aprender O baile da saudade Com o DJ Tom O homem do alô Deixa eu colocar um pouquinho Deixa eu colocar um pouquinho Música Música E aí, DJ do Saltação 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 Eu, DJ do Saltação Não, mas o Saltação E aí, DJ do 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 Saltação Quero sentir a vibração Que sai de dentro do meu coração Vou encontrar você quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar a me esperar No arrasto-povo Eu prefiro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir Na viagem Popsom Aqui Sucesso em todo lugar Popsom Eu sou Popsom Só ela sabe o que ela já passou na mão daquele cara Fala filha Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Meu amigo Pacana do Laranjão do Jari Foi na pacana Eu sou uma paixana De uma paixão E com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte E salvando corações E se Vem logo No colo Ai, ai Dos meus olhos Olha o amigo Para virar mais tempo, cartão Tom, tom Tom, tom, tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Máximo Adversário da sambilha ao lado E o biru tá pegando o clima Porque você Mexeu com meu coração Meu amor Vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me enganou, me iludiu Me fez a fé Me magoou Mas eu não deixei de DJ Tom Volta 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 pra mim Meu grande amor Canal no YouTube Ai, ele tá pensando Minha filha, então rasga Em meio a nossa crise Se é assim Se é assim, tanto faz Se na crise ele já quer rasgar Não é o final A gente dá certo A gente dá certo Te fiz mil apelos Você não ligou Seu orgulho Não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo E não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista De me amar Vem, Edielson Vem, Edielson All your days are built Are you ready? Edielson Are you ready? Edielson Are you ready? Are you ready? I Watch You I My name Watch I My name Watch I My name Watch I My name Watch I My name Tu gosta, amor, cadela Chate 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 E aí, Carla Ellen Watch O homo furioso Quando ele vai passando no jurubas Watch É assim O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá, show, man Que a galera quer dançar Estou aqui pra te dizer Vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau amor Quero dizer E já não dá mais pra ficar Aqui Sem o teu amor Sem o teu amor Vou A procura de um novo amor E amigo Rogério do comércio O Alexandre, a Anne do comércio Está Aqui Sofrer Sofrer o tanto que sofri Por isso Longe Mestre Eu vou sair Banda Desafio É X Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música Eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Carabal Quanto mais você me abraça Carabal Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão DJ Aloysio tá na área É por você Que canto E a Ana Pode tudo transformar E a empresária MNH6 Tá aqui também com a gente Um abraço pra você É que eu tive o sonho com a Amélia Meu irmão Eu e ela E o Siqueira E o Siqueira Ela tava no meio Meu amor É por você Que canto Ela não te deu valor Todo amor que você deu pra ela Ela não te deu valor Todo amor que eu te deu Todo amor que eu te dei Para sempre a ti ficar E aí As lembranças guardarei Pois eu sempre irei te amar Diz pra ela Diz pra ela assim Vai, vai Pra sempre te amarei Diz de novo Pra sempre te amarei O pique se eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida Pertence a você Te adoro querida Até morrer Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa Augusto Montenegro No amor sempre fui bandido E agora que Monte alegre Me leva pra casa Tive que perder você Valerina 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 Não sei de ver o sol nascer Sem ter você O sonido correio agora Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei, só eu sei, ele não valeu nada. Hoje eu sei, que me achei, que eu tanto procurava, meu amor, é você. E a amiga Rogério do comércio é o Alexandre, e a Andy do comércio, um abraço do todo, me leva pra casa. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz, contigo eu aprendi, que quando a gente quer, amar pode dar certo, por causa de você, eu divido por dois, a dor e o prazer. E a amiga Rogério do comércio tá aqui com a gente, por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo era, e o melhor produtor, você abriu a porta pra ilusão entrar, falando, fácil de encontrar, por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido, amor, eu descobri que gosto tanto de você. Hoje é o Juju brincar e não perder, né? Juju! Vida, 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 virou a roda, tirou, e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça, por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda, tirou, e você chegou na minha vida. Vida, vida, viria, te dizer, que eu não me arrependi de amar você. Vida, vida, viria, te dizer, que eu não me arrependi de amar você. Vida, vida, viria, te dizer, que eu não me arrependi de amar você. Tudo passa, tudo sempre passará. Partiu lençóis! Na vida vem em nome como um mar. Juju! Juju! Num mundo infinito, infinito. Tudo que se vê na hora. Oitocentos cor. O valor que a gente viu a um segundo. Tudo muda o tempo todo. Quando você vê o valor. Não adianta fugir. Já clareou! Ir pra si mesmo agora. Há tanta... Vê a cara dele aí, Juju! Agora, aqui dentro, sempre. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. O amigo gosta dessa aqui, ó! Eu me dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer dos luzes. Vai lembrar da peça urna! Eu me disse que carinho assim. Precisava como eu. Que flores viam então surgir. E o sol. O sol nascer como a canção que chega. Que faz feliz mil corações. E assim sonhei demais. Mas tão breve... Para o doutor! A breve você vem dizer que gosta. Que gosta de um outro alguém. E não olha. Não olha pros meus ideais. E a sorte que me deu. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. E eu sou! Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Uma palavra com sete letras. Às vezes faz a gente sorrir. Às vezes faz a gente chorar. Saudade. Nos olhamos uma vez. E sentimos em seguida o que passava. DJ Tom. Nos falamos uma vez. E saímos a brindar na madrugada. Uh! 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 O vinho foi o cúmplice. De toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo. Nos amamos. Daqui a pouquinho o carabelo. Lá em Bujaru, meu irmão. Era duro trabalhar. E difícil levar alguém pra casa. Um abraço e parabéns a Kelly Darling. Eu sonho. Parabéns. Tudo de bom. Pensando que te tranquilizava. E o fracasso. O fracasso foi cristal. Refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos. Tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa casa. Domingo tá aí. No momento. Viajou. Noite de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio. Que você deixou. Pra onde você me levar. Eu juro sei que vou gostar. Pra onde você for amor. E aí meu advogado Van Blaster. Sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho. Me deu seu carinho. Fez me apaixonar. E acendeu a ilusão. Fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu calor. Pare ou pro amigo. Pra onde for a sua estrada. Com você eu vou. Ai. Com você eu vou. Na chuva o céu azul. Pro norte ou pro sul. Pra onde o vento nos levar. Com você eu vou. Vou pra qualquer país. Pois eu só sou feliz. Se você comigo está. Agora tem uma música que eu dou muito valor. Tu quer ouvir? Tu quer ouvir? Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo. São coisas que a gente só vê. Vivendo juntos. Ah, meu amor. Lá dentro de mim. Fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Fiz pra nós dois um mundo assim. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu te digo, menina. Nós temos que estar sempre os dois. Vivendo juntos. Ah, meu amor. Lá dentro de mim. Fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos São hoje fantasia. Mas eu sei que um dia vão se realizar. Parecia um sonho. A gente fica junto. Baronejo. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. E de além de hoje. Lembra. O Gago vai ter problema. Que vivemos. Das tardes de domingo. Tem que dar conta, Gago. Da mágica noia. Tudo certo. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não vá. Ouvir meu coração pedindo. Pra você voltar. Vai passando o tempo. E eu não sei me controlar. Não dá. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato. A gente se abraçando. Momentos que ficaram. E assim... Não dá. Ó. E meu coração pedindo pra você voltar Vai passar um tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Chora! Você foi a brincadeira que virou Procura Caraval! Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade A mentira que acabou por se tornar verdade Cinco horas e ponto! O problema é que apesar de não querer Eu... E a família renascer Um abraço aqui do Tom Massimo Que pude desistir de te perder E até sabendo que você não tem eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra não esqueço de você Não esqueço de você Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar... Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Eu estou morrendo de saudade Só que ela brigou Caraval! Meu amigo Luís, o Gama O corretor Segue com a gente Vai, Silvinho Detona, meu filho Caraval Não melhore assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou todo o que der Que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dei uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Fala comigo Quebra esse gelo E dar um beijo Siga meu canal DJ Tom Massimo Tom Massimo E ative o sininho